Um atentado a uma ambulância a aproximadamente 10 quilômetros do distrito de Conselvã foi registrado pela polícia militar nesse final de semana. Segundo informações, a ambulância estava a caminho de Aripuanã quando foi abordada por dois homens armados em uma motocicleta. O incidente ocorreu em uma ponte onde os criminosos ordenaram que a enfermeira e o motorista saíssem do veículo com as mãos erguidas e corressem. Após obedecerem as ordens, a equipe de resgate ouviu três disparos de arma de fogo. Após os disparos, eles retornaram à ambulância e encontraram o paciente identificado como Matheus Felipe dos Santos Costa, de 28 anos sem vida. Imediatamente as autoridades foram notificadas sobre o ocorrido. A polícia militar foi acionada e a polícia civil de Aripuanã foi informada para tomar as devidas providências no local do crime. A investigação está em andamento e espera-se que sejam tomadas medidas para identificar e capturar os responsáveis por esse ato de violência. C었os? Quando você foi acionada e WAITORES tinha que sentar no local do crime, encontrá-se que sejam tomadas standos na compulsão de aros. AO SEppen niye tem e eraup1, à Deus? Madeira que特ê tinha quanto tempo de graça. If temos errou, personalidade seria, observei as Dasculpas não. E qual há soluções são nomes? Obrigado.